E a Polícia Militar de Birigui apreendeu quase 6 quilos de crack, munições, um revólver de calibre .38 numa operação que foi feita ontem à noite, viu? Pode me dar as imagens. Foi numa casa, pessoal, numa casa na região central da cidade. Mas o que chamou a atenção nesse caso todo é que os objetos estavam escondidos deste recipiente, uma espécie de um cofre que foi montado no local. Os PMs só conseguiram chegar a esse local depois que abordaram o suspeito de 45 anos, 55 anos, melhor dizendo, durante um patrulhamento. Ele mesmo indicou o local onde escondia tanto a droga quanto o armamento. O homem foi preso em flagrante e já está na cadeia de Penápolis.